Oi galera, vamos para mais um vídeo da série Fisiologia Responde, Dicas de Concurso, esse é o vídeo número 2. A pergunta é se você já ouviu falar da Lei do Coração. Alguém já ouviu falar aí da Lei do Coração? Pois é, a Lei do Coração é também chamada de Lei de Franken-Starling. Tá? Figurinha carimbada em concursos aí, Lei de Franken-Starling. A Lei de Franken-Starling, ela diz o seguinte, existe um comprimento ótimo da fibra muscular, esse comprimento ótimo é a capacidade dessa fibra muscular gerar a maior força possível. Se por acaso ele passar desse comprimento ótimo, a fibra muscular perde a eficiência mecânica, perde a eficiência de realizar a sua função, que é a função de contração. Então vamos dar o exemplo aqui do coração, especificamente do coração. Então eu tenho aqui um coração, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então o sangue chega aqui pelo átrio direito, na veia cava superior e inferior e pelo átrio esquerdo, pelas veias pulmonares. Do átrio direito vai para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E aí a quantidade de sangue que entra no ventrículo esquerdo, vindo do átrio esquerdo, vai estirar as fibras cardíacas. Se esse estiramento for dentro desse comprimento ótimo, o sangue será bombeado com uma força de contração maior. Então o volume sistólico, em função da força de contração, vai acontecer o quê? Vai aumentar o volume sistólico. Essa quantidade de sangue que chega ao coração após a diástole, que enche os ventrículos de coração, especificamente no ventrículo esquerdo, é a chamada pré-carga. A gente tem alguns vídeos aí no canal que a gente fala sobre essa pré-carga. Então quanto maior a pré-carga, maior vai ser a quantidade, maior vai ser o volume sistólico. O volume sistólico, se ele estiver dentro do comprimento, do seu comprimento ótimo, tá? Então o grau de estiramento das fibras do coração, então vamos colocar aqui, outro termo que ele pode usar também, grau de estiramento. O grau de estiramento das fibras do coração, elas podem aumentar, se houver um aumento do estiramento das fibras do coração, ele pode aumentar a força de contração. Quando eu estou diante, tá? Então isso seria a fisiologia normal. Quando eu estou diante de uma situação em que o coração, ele não consegue bombear esse sangue, porque ele está, as fibras musculares, ele está lesionado, está lesado, né? Há uma lesão no coração, o sangue, ele não consegue bombear, o sangue não, né? O coração não consegue bombear o sangue da maneira correta. Então isso gera o represamento do sangue na circulação pulmonar e na circulação sistêmica, né? A circulação pulmonar pode levar até o derrame pleural, né? O encharcamento do coração. E essa característica aqui de fibra muscular, fibra cardíaca lesionada, gera o que a gente chama de insuficiência cardíaca, né? Que nada mais é que a incapacidade do coração de realizar a sua função, que é a de bombear o sangue. Muito por conta desse mecanismo, dessa lei do coração que falha, né? Ele passa a ter um grau de estiramento, então há um aumento, por exemplo, do coração, né? Em determinadas doenças, no excesso de pós-carga, né? Um paciente que tem, por exemplo, uma pressão, uma hipertensão arterial de difícil controle, um paciente diabético, então pode haver uma lesão de fibras musculares, ou um aumento dessas fibras musculares, do comprimento. Então o estiramento promovido pela entrada do sangue no coração é um estiramento que passa desse comprimento ótimo, fazendo com que o coração perca a sua eficiência de bombear parte do sangue, tá? A insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome extremamente complexa, tá? E ela pode ser classificada de duas maneiras, através da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, é uma maneira, e a outra maneira é a classificação funcional, é o que a gente vai comentar aqui agora, tá? E eu acho, e aí dentro desse tema, a lei do coração, Franken-Star, entender esse grau de estiramento que gera um aumento na capacidade de contração da fibra cardíaca é importante. Essa alteração na capacidade, no tamanho da fibra muscular, gera uma incapacidade de bombeamento do sangue, levando a uma insuficiência cardíaca, também isso é importante, né? E agora o que a gente vai falar dentro da insuficiência cardíaca, é extremamente importante, colocar até aqui, ó, para o concurso, tá? Que é essa classificação da fração de ejeção, beleza? Essa classificação de ejeção, você tem dois tipos, três tipos, desculpa, a fração de ejeção, a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção reduzida, o que a gente considera como uma fração de ejeção reduzida? Menor que 40%. Então, esse valor aqui é importante. Ah, tá. E o que é a fração de ejeção? É o quanto de sangue entra no ventrículo esquerdo e quanto de sangue sai. É o percentual. Quando eu digo que 40% é a fração de ejeção, 40% do volume de sangue que entrou no ventrículo esquerdo, ele saiu através da sístole, né? 40% dele. Por exemplo, vamos colocar aqui, para ficar fáceis, entrou 100, vai sair quanto? Vai sair 40. Tá? Então, 40%. Aí eu estou diante de uma insuficiência cardíaca, onde a fração de ejeção, ela está reduzida. Eu tenho uma outra situação em que a fração de ejeção é intermediária. Tá? Esse valor também é importante, em torno de 40% a 49%. Tá? Então, a gente fala que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária. E existe também a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Tá? No caso, a quantidade de sangue que sai é a mesma quantidade, é um percentual alto, em mais do que, maior ou igual a 50%, né? Então, metade do sangue que chega, sai. Ah, mas por que é uma insuficiência cardíaca se a fração de ejeção, ela está preservada? É porque, no caso aqui, não é a saída, né? Não é o percentual de saída, mas sim a quantidade de sangue que entra. Então, entra pouco sangue, e aí, o coração também está insuficiente em realizar a sua função, por mais que ele tenha uma fração de ejeção preservada. Tá certo? Entenderam? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho uma classificação da insuficiência cardíaca através da fração de ejeção. Beleza? A próxima classificação que a gente falou é a classificação funcional. Essa classificação funcional é dada em estágios. Estágio A, B, C e D. Então, eu tenho um paciente no estágio A, de insuficiência cardíaca, ele tem um risco de desenvolver, ele tem uma série de fatores de risco para insuficiência cardíaca, como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, o tabagismo, então ele tem o sedentarismo, então ele tem uma série de riscos de desenvolver, só que ainda não há uma alteração estrutural que é avaliada através da ecocardiografia, né? Cardiografia, ecocardiograma, ou sintomas de insuficiência cardíaca, mas ele tem um risco de desenvolver, então a gente diz que esse estágio funcional é o estágio funcional A. Quando eu estou diante do estágio funcional B, a doença estrutural cardíaca já está presente, né? então eu vou lá, faço um eco e observo a alteração estrutural do coração, né? Seja por um tamanho aumentado, seja por uma alteração de fibra muscular, de fibra cardíaca, né? Então ele já tem uma alteração estrutural cardíaca presente, agora ele não tem sintomas de insuficiência cardíaca ainda, tá? Então a gente fala classe funcional B. Já na classe funcional C, você tem a doença estrutural presente e sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca, tá? Então aí ele está numa classificação funcional chamada de C. Então ele tem o eco alterado e tem já sintomas de insuficiência cardíaca importante, né? Pode ter fração de ejeção já reduzida, fração de ejeção intermediária, uma alteração na fração de ejeção, tá? Então ele já tem sintomas. A classe funcional não leva em consideração fração de ejeção, você percebe aqui, é o que o eco está dizendo quando fala da estrutura cardíaca e os sintomas que o paciente apresenta da insuficiência cardíaca. E por último, a mais grave é a classe funcional D, a insuficiência cardíaca, ela já está presente, já é diagnosticada e é refratária ao tratamento clínico. aí requer inclusive uma intervenção mais especializada. Inclusive, um exemplo dessa intervenção especializada é o transplante. O paciente tem uma necessidade de transplantar o coração porque o tratamento da insuficiência cardíaca ela é insuficiente, refratária, não está dando resultados esperados. Beleza? Então é isso. Essa aqui é a lei do coração, também chamada de lei de Franken-Starley e aparece muito nos concursos. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser vídeos exclusivos, seja assinante do canal por R$ 7,99 por mês. Você tem vídeos exclusivos no canal do tipo ventilação mecânica, saúde pública, questões de concurso comentadas, provas de concurso comentadas, vídeos exclusivos para o membro. Se você quiser participar do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, basta você ir lá no arroba paulobrito.fisio faz lá sua inscrição, né? Você vai receber um cadastro com as informações, com maiores informações sobre esse concurso. Tem também aí um vídeo de apresentação do curso preparatório que ele explica quais são as ferramentas que eu utilizo durante os seis meses que é o período de curso preparatório para concursos em fisioterapia. Gostou? Dá um joinha aí que isso ajuda muito o canal a continuar vivo, a sobreviver. Compartilha nas suas redes sociais, beleza? Para que a gente continue fazendo os vídeos aí para vocês se prepararem para os concursos. Até o próximo vídeo.